Música Valdez Quirino Lemos nasceu em Maceió, Alagoas, em 10 de fevereiro de 1943. Ainda menino, aos 6 anos de idade, deixou sua terra natal com os pais e mais 3 irmãos e vieram morar no bairro de Magalhães Bastos, subúrbio do Rio de Janeiro. Dez anos depois, já aparecia como excelente jogador de futebol nas bases do Madureira, de onde se transferiu para o Fluminense. Poucos tiveram tanto êxito como ele. Se não foi a uma Copa do Mundo, disputou um pré-olímpico e defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964, antes de se profissionalizar. Sua carreira foi coroada com a conquista do Campeonato Carioca de 1964, que comemoramos 55 anos agora, em 20 de dezembro de 2019. Valdez se sente muito orgulhoso do título, mas diz que não pode nunca esquecer a honra de ter jogado junto com os consagrados jogadores como Castilho, Altair, Procópio, Denilson, Amoroso e tantos outros. Valdez fez 104 jogos pelo Tricolor, com estreia em 31 de maio de 1962 e se despedindo em 16 de março de 1968. Neste dezembro de 2019, conseguimos levar Valdez até o nosso Fluminense, no encontro anual realizado pelos veteranos do clube. Vejam o que diz sobre ele e o Fluminense. O senhor Valdez, é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui, nos ídolos tricolores, um dos remanescentes da época do Castilho. E eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor encontrou o Fluminense ou o Fluminense encontrou com o senhor? Eu que encontrei o Fluminense, porque eu comecei no Madureira em 1961. Aí o doutor Alcide Barbeiro e o Zequinha, que era o treinador do Madureira, me trouxeram para cá. Aí comunicou o Fluminense, o Fluminense também, disputando o campeonato, ele adorou, apreciou meu futebol, como apreciou também do Laurício e do Denilson. Vem a linha média do Madureira que veio para o Fluminense, que já veniu. O Laurício era lateral direito? O Laurício era lateral direito. E o Denilson? O Denilson vem de campo, é cabeça de área. Então o senhor foi juvenil no Madureira? Juvenil no Madureira. Aí veio para o Fluminense. E quem foi o treinador que o senhor encontrou aqui? Aqui, quando eu encontrei, foi o Zezé Moreira. Zezé Moreira? Foi o seu primeiro treinador? Primeiro treinador. E o senhor ficou quantos anos aqui no Fluminense? O Zezé Moreira profissional. O Antonin, que era o treinador do Juvenil. O Antonin, que era treinador da seleção olímpica. Correto. Aí depois o Zezé Moreira foi me trabalhando, aspirante. Eu fui bicampeão de aspirante também. O Fluminense, que tinha aspirante naquela época. Aí fui bicampeão de aspirante e depois passei profissional. E já era o Elba de Pardo Lima. O Tim? O Tim, o Elba de Pardo Lima. Foi ele que pegou o show da... Foi ele que pegou, a gente lançou. Eu, o Denilson, o Denilson entramos naquele futebol e fomos bem. Porque aí... Foi o futebol campeão, né? Fomos campeão, porque ele já tinha deixado o Bangu quase para ser campeão. Correto. Ele veio para cá, depois quem entrou lá foi Alfredo Gonzales. Correto. Ele quer que dê o título do Bangu. O senhor ficou no Fluminense até que ano? Eu fiquei no Fluminense até 70. Até 70. No Fluminense o senhor jogou depois? Joguei, depois fui para o Bahia, emprestado, saí daqui emprestado. Aí tive um acidente de carro, aí voltei para o Fluminense. Aí o Fluminense aí, foi a época que já estava fazendo, já estava vindo o Félix. Eu ainda joguei com o Félix. É Galhardo, aí Assis, aí começou a arrumar o time. Aí eu fui, Valdez, você continua aqui? Eu digo, não, pode me emprestar. Aí foi quando depois eu fiquei um tempo, peguei o passe livre. Aí fui para o México, joguei um ano lá no Guadalajara. Joguei lá ainda, fiquei lá um mês, seis meses. Aí voltei, fui bicampeão sergipano. Ah, você foi para o Sergipe? É, eu fui, sou bicampeão sergipano. Sergipe, depois aí foi parando, aí parei de jogar. O senhor parou de... É, porque a gente parava cedo, né? O senhor parou aqui, não lembra? Parei com, se eu ver, você 76, mais ou menos, 70. Lá no Sergipe, metia no Sergipe. Sempre no Sergipe, é. Tá, o senhor Valdez, qual... O senhor lembra de cor, uma escalação do equipe que o senhor tenha jogado no Fluminense? Olha, eu lembro muito mesmo a de campeão. Qual foi? Castilho, Carlos Alberto Torres, Procopio, Valdez e Altair. Denilson, Daí e Joaquinzinho. Jorginho, Amoroso e Gilson Nunes. Timão, 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 Timão de Tito, a gente jogava com muito amor, né? É, né? É o que a gente, hoje a gente sente assim, que o jogador não tem aquele amor, tanto a camisa, igual a gente tinha, né? Uma grande partida que o senhor tenha feito pelo Fluminense. Ah, quer dizer, eu fiz uma das partidas muito... Foi contra a final do Bangu, né? E aqui ganhamos, de 1 a 0, 3 a 1? 3 a 1, quer dizer, 3 a 1. E veio o lance que o juiz apontaria a marca penal. Era o gol que dava vantagem mínima ao Fluminense, vantagem que não exprimia sua superioridade muito maior. Mas e a sorte do campeonato poderia se decidir na segunda partida? A grande decisão teria um novo e emocionante capítulo. Talvez, o último. O Bangu afirmaria no placar sua supremacia de 45 minutos. Dava as cartas do jogo. O empate trazia alma nova aos tricolores. Mas estava escrito há 6 mil anos, como Nelson Rodrigues profetizara em suas andanças pelo futebol. Quando entrou o segundo gol, a massa tricolor já gritava o nome do campeão Pogar Ross. 11 das laranjeiras passou a mandar em campo, envolvendo o adversário irresistivelmente. E acabando com a vaidade de moça bonita. E vem o golpe fatal. E a do Frafrô também. Até o Silva, eu tirei uma bola de cabeça, Castilho caído, a bola ia entrando, eu aí tirei a bola de cabeça. Aquilo foi uma das consagrações minha no futebol. E teve outras jogadas também. Eu era chamado até de carcará. Agora não me lembro o locutor. Chegou o carcará, aí o pessoal até vim cá. Porque o carcará é um pássaro que é igual o gavião, né? Que come, pega, mata e come. A letra do João do Vale, né? É, isso aí. O senhor Valdez, daquela equipe que o senhor jogou, daquele tempo que o senhor jogou, quem é que o senhor guarda assim no coração? Grande amizade até hoje. Olha, meu querido, as amizades que eu tenho, muito grande mesmo, era o Procopio, o Denilson. O Denilson morava também no suburbio, né? Como morava no Rocha. O falecido Edinho, que também foi muito bom rogador do Fluminense, Edinho. Ponta e direita. Ponta e direita, né? O Edinho. Sim, o ponta e direita. Ponta e direita. Essas pessoas todas, foi uma das pessoas que me ajudaram muito. A gente era muito amigo. O falecido Tito também, que era de Niterói. É o Iris. O Iris. O Iris, é. O futebol, o senhor que jogou no México, jogou fora do Fluminense, teve no Bahia, teve no Sergipe, fez a sua independência financeira? Não. É isso que a gente já fez. Olha, um pouco, a gente jogamos numa época errada. Porque agora que era bom. Porque a gente jogava com mais, eu sei que era um amor que a gente tinha a Camila, né? Até no contrato, a gente não podia nem pedir muito. Porque o clube dizia, o que é isso? Você quer ganhar mais do que fulano? Eu fui fazer um contrato na época, eu tava iniciando, aí fui fazer o contrato e eles falaram. Como é que você quer ganhar mais do que Castilho e Altair, seleção? Eu fiquei buchinho e aceitei o que o Fluminense dava. Que a gente não podia falar muito não, porque senão era encostado. Porque tinha contrato de gaveta, né? É o tal de contrato de gaveta. Que hoje os jogadores têm essa facilidade de com 16, 15 anos já tá feito, já com a situação financeira, né? Sr. Valdeiro, como é que o senhor vive hoje? O senhor vive no Rio de Janeiro? Eu vivo no Rio de Janeiro, em Bangu. Em Bangu. Como é que... O senhor vive com quem? O senhor é casado? Eu sou casado. Eu tenho a minha esposa, a Terezinha, da Silva Lembo, e vivo com o salário de aposentado da prefeitura, da saúde. É um salário que a gente vive, porque Deus faz da gente, né? A gente sabe que a gente tem que... Alguma coisa, um já vez se dá melhor, outro não se dá. Sr. Valdeiro, me fala aí, como é que foi jogar com o Castilho, essa grande lenda que nós temos? O Castilho era esse goleiro que merece essa estátua que a gente tem aqui? Olha, é um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida. Muito bom, muito tranquilo. Ele mesmo acalmava a defesa, dizia, pode deixar. Foi uma das pessoas que me incentivou muito. Valdeiro e tal. Então o Castilho tinha essa vantagem, né? Tranquilizava. Era aquele goleiro firme. Quem entrava para agarrar... Eu nunca vi Castilho vencer, vacilar, frangar assim com a gente. Era um goleiro firme, entendeu? Não desmerecendo os outros, né? Porque... Além do Castilho, o senhor jogou com lendas como o Pinheiro, o Altaer, o Carlos Alberto. É, o Carlos Alberto Torres. Para mim, um dos maiores laterais da minha vida. Ou seja, o senhor só conviveu com gente boa? Com gente boa. Já peguei jogadores de qualidade. Joguei, já peguei no final aqui, saindo o Flávio. O Flávio? O Flávio, meu Deus, aquele centroavante que era a planta de lança que hoje fala, né? Uma saúde, uma coisa que não era mole. Alguém cabeceava melhor? Não, de que ele não. Meu Deus, eu queria olho aberto. Perfeito. Bati uma bola com direção certa. Peguei ainda ele. O senhor hoje, de manhã para o telefone, o senhor me perguntou, agora, no dezembro de 2019, o senhor me perguntou que era o Samarone? É, Samarone. O Samarone, para mim, também era um dos craques da época que chegou aqui. Tinha um controle nos pés, que poucos tinham igual. Muito bom jogador. E era amigo também. Esse nome, Valdez, leva muita gente na internet a buscar jogadores latino-americanos que não é o senhor. De onde vem esse sobrenome? É, foi o sobrenome meu que meu pai, né? Na época, colocou, não sei se foi meu pai, Valdez. Aí ficou. Até eu achava que... É com S ou é com Z? É com Z. É com Z. Valdez com Z. Porque com S faz Valdeci, né? Valdeci. Então, quer dizer, até na época que eu estava lá no México, pessoal, Valdez, entendeu? Porque é Pedro Valdez, né? Primeiro tem coisa aí. Então, isso aí ficou. Com meu nome, Valdez, que são poucos brasileiros que têm esse nome, né? Qual o seu tipo de coração? Olha, para mim é o Fluminense. Eu fico sendo Fluminense porque aqui que eu comecei. Comecei com tanto amor e meu filho é Fluminense, meus dois filhos, que eu tenho dois filhos que são Fluminenses, meu neto tricolou e estão sentindo muito as vitórias do Fluminense. Voltar aquele pior Fluminense que eu tive na época do Fluminense era o seguinte, em terceiro lugar já ficava ruim, já mudava a direção, mudava tudo. Hoje eu não sei como é que está. A gente está disputando para não cair para a segunda. É uma coisa meio coisa. Som-se de colorado. Som-se de colorado. Uma coisa meio coisa. Uma coisa meio coisa. Amém.